Elaborar políticas específicas considerando as ideias de quem precisa delas. É ouvindo a opinião dos próprios adolescentes que o governo quer desenvolver programas para a infância e a juventude. Por isso, durante dois dias, 27 adolescentes de todo o país se reuniram com representantes da sociedade civil e do governo para discutir a política nacional dos direitos da criança e do adolescente. O encontro também é uma reunião preparatória para a nona conferência nacional, que será realizada em julho do ano que vem, em Brasília. Os 27 jovens representantes dos estados se reuniram em grupo para, a partir de um diagnóstico de suas realidades, debaterem estratégias para promoção, proteção e defesa dos direitos de meninos e meninas. A ideia é criar uma rede de proteção. Nós precisamos, efetivamente, que os governos estaduais fortaleçam os conselhos de direito e que os governos municipais fortaleçam os conselhos tutelares. Nós temos aqui, dentro da Secretaria Nacional de Direitos Humanos, na ouvidoria, um programa que é o DISC-Denúncia, o DISC-100, que ele recebe uma série de denúncias de violações dos direitos das crianças e adolescentes, mas se a sua rede de proteção não estiver forte e constituída, desde o governo federal ao governo municipal, efetivamente, a gente não consegue proteger as crianças das violações que elas estão sofrendo. A novidade deste ano é que os jovens participaram de todas as etapas do processo de elaboração das conferências municipais e estaduais, e não só como delegados. Grande orgulho de estar aqui representando tanto o Estado como uma região, porque isso aqui é um espaço conquistado por nós, adolescentes, e que estamos tendo pela primeira vez uma oportunidade de participar de uma organização, de uma conferência com um grande nome. Além de preparar a nona conferência, os adolescentes também discutiram o plano decenal, que será lançado em outubro deste ano. Este plano define políticas públicas para crianças e adolescentes para os próximos 10 anos. Ele é um plano que traça eixos, objetivos, metas e ações para os próximos 10 anos para serem executados. Então, é um plano decenal que diz da política para criança e adolescente, e ele é um plano de Estado, ele vai para além de governos, por isso que ele é um plano de 10 anos, é um plano decenal, que vai propor políticas para a infância e adolescência no país, nos três eixos federados, União, Estados e Municípios. E aí